Já há algum tempo, a gente tá oportunizando alguns colegas que gostam de ter oportunidade e utilizar a oportunidade pra crescer. Esse é o Vitão. Nossa, tudo bom, Vitão? Tudo ótimo. Vitão é nosso repórter cinematográfico e o Vitão tá se aventurando também a ir pra linha de frente da televisão. A televisão, quando eu falo a linha de frente, porque tem profissionais do backstage, sabe o que é backstage, né, Vitão? Obviamente. Os bastidores. E tem aqueles que falam, não, não, tipo o deles, o deles é diretor dos programas, ele é do backstage, né? Não gosta de aparecer. Mas, mas, nós, nós aqui... Vitão, onde é que você foi? O que é isso aí, esse material? Isso é lá em São Paulo. Em São Paulo, é? Sim, lá na capital. Que da hora! Eu vou dar press, só me antecipa, quem é que você entrevista, o que é que vai ter nesse rolê do Vitão? Nesse primeiro episódio aí dessa série de matérias, a gente vai... Ah, no primeiro episódio? Porque você já tá afirmando que vai ter uma temporada, é isso, é? Sim, isso mesmo. A gente foi no campeonato Soco na Gangrena. A gente? Eu fui com você? Eu e o Espinha. Ah, garoto! Então, ele esteve participando, representando o Estado e toda essa região. Boa, Vitão. E foi o maior campeonato de DJs da América Latina. Lá, a gente entrevistou o Eric Jay, que ele foi cinco vezes campeão mundial também da categoria. Foi um campeonato, né? É, e o que ele foi cinco vezes campeão é um campeonato mundial. Então, do mundo inteiro, ele já foi cinco vezes campeão. E nesse que aparece ali o nosso operador de áudio, o Espinha, ele participou também? Ele ficou como jurado. Jurado. Ele é um dos fundadores desse campeonato aqui no Brasil. Que bacana! E aí, então, é um intercâmbio também de conhecimento que acaba sendo feito, né? DJs, profissionais da arte, das mais diferentes, é? Sim, e eu queria, inclusive, agradecer a CECEL, da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, por ter proporcionado esse momento pra gente. Que bom, que bom. Daqui pra frente, então, você narra como é que foi esse campeonato nacional de DJ em São Paulo. Sim, eu e parceria com o Espinha. E depois de São Paulo, você já tem outro Estado que você vai? Se Deus quiser, todos. Play neles. Parabéns. Olá, pessoas. Quem vos fala novamente aqui sou eu, o Vitão, e eu estive esse final de semana com o meu amigo DJ Espinha em São Paulo, ao qual o mesmo participou do maior campeonato de DJs da América Latina. Ninguém tem dia, aqueles discos, riscos e a sequência. Só meia dúzia de nego de brinco e meia violência. No auge do pop DJ, igual o Mike Rosberg. Nem tinha asfalto, busão, frio de moletão e nem tinha xé. Só o radinho do Paraguai, cheia do via mundial. São Francisco, representando o Brasil. Faça um sucesso para o Eric J. 3, 2, 1. Vamos lá. Dispensa apresentações, DJ, Eric J, carteirada em Cuiabá, no Mato Grossense já. Quase um pé em Cuiabá, já sou quase um Cuiabá. Que maravilha, soco na gangrena, quarta e última eliminatória 2024. Sim, sim. Qual que é o resumo dessas quatro eliminatórias que você fala pra gente aí? Pô, foi quatro eliminatórias, é muito difícil, mas eu acredito que essa foi a mais difícil de todas. Assim, entendeu? Pelo nível, pela proposição, né? A gente sabe, conhece todos os DJs que participaram, mas essa quarta e última foi a mais pesada, assim, entendeu? E é muito louco ver a nossa cultura real DJ. Assim, o público, você viu a maior galera e a galera gosta. Mais um sinal que estamos vivos, né? Entendeu? Então foi muito legal, assim, ver os DJs, tá ligado? Ver você tocando, você representando a sua cidade. Isso é muito importante pra cena, entendeu? Mas foi muito louco mesmo. Raylan, moleque sensacional também. Gil Marques, veterano monstro também. E pra outros DJs que queiram participar no Soco da Gangrena 2025 agora, né? Como é que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Quais são os caminhos? Treinar bastante, porque é um campeonato que ali é momentâneo, né, mano? Às vezes você não... Às vezes o cara não pode ser na batalha melhor que você, mas no momento ele pode ser melhor que você, entendeu? Na questão de escolher repertório, escolher a melhor tática. Que a gente fala, a melhor técnica pra ganhar, entendeu? Então treinar bastante. Ser mais ousado, no bom sentido, porque tudo faz parte do espetáculo. Não quer dizer que você é forgado lá em cima, que você vai ser forgado embaixo. É um espetáculo, é um show, entendeu? Você tem que mostrar a sua confiança. Não é porque você tá... A galera mistura, né? O cara joga umas frases e é... Ah, o cara é forgado? Não, mano. Faz parte do show. Eu tô falando isso porque demorou pra eu entender. Entendeu? Quando eu entendi, eu ganhei o jogo. Entendeu? Porque eu ia escutar os campeonatos lá fora e eu via os caras xingando, levando uma, pá! E a galera pá! E eu falava, olha o cara forgado. Não, eu tive que entender a parada. Porque os caras desciam do palco, abraçavam, ô, sou seu fã, não sei o quê e tal. Vários caras que foram forgados comigo, depois desceram e, não, ô, sou seu fã, eu acompanho seu trabalho, entendeu? Eu entendi que é um jogo, faz parte do espetáculo, entendeu? Então treinar bastante, ser sangue do sol, eu lembro, entendeu? É isso que... Isso fora que aumenta o nível e aumenta ali a competitividade, né? Do campeonato. 2025, soco nada a grana, Brasil, então. Brasil! Esperamos fazer eliminatórias centro-oeste, sudeste, nordeste, mas a gente espera correr, tipo, com esses projetos, correr o Brasilzão, entendeu? Para fomentar o workshop, levar conhecimento para os DJs, explicar o que acontece. Para futuramente a gente bolar uns campeonatos, porque aí eles vão se fortalecendo e podem rolar as batalhas dos campeonatos. 2025, temos que fazer isso aí. Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, vai ganhou. Vai embora, Zé Ruela. Uou! Esse cara é... Esse cara é... Esse cara é covarde! Tá isso, você acabou de conferir um pouco de como foi a nossa viagem, pode ter certeza que tem muito mais. Fica ligadinho aí que sexta-feira que vem tem mais um pouco de como foi a nossa passagem para São Paulo. Mas é isso, muito obrigado, Pop, pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade. Vejo todos vocês semana que vem em mais uma sexta-feira aqui no Rolê do Vitão. Parabéns, Vitão, parabéns, Espinha. Muito bom, rapaziada. É isso mesmo. A sexta-feira a gente tem esse quadro que é o Rolê do Vitão, para a gente diferenciar do que fazemos a semana inteira, né? E não que seja ruim, mas desde as 10h30, batendo pesadão, aí quando a sexta-feira chegar, sempre vai ter o Rolê do Vitão. Eles estiveram então em São Paulo, na semana que vem podem estar na França, e na outra semana... Podem, podem sim, podem sim, de Cuiabá para o mundo. Vocês têm que desejar sim. Se ele for gravar aqui no Jardim Europa, lá tem Rua Espanha... Ah, vocês eu vou dizer, viu?